Fala pessoal, o Inter tem uma pedra em seu caminho nesse final de semana. Como vocês sabem, Colorado, time treinado por Mano Menezes, pega o Corinthians fora de casa e é um jogo que vale muito. Primeiramente, por ser confronto direto. Afinal, o Inter e o Corinthians brigam pelas primeiras posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Depois, fora isto e talvez o fator mais importante, a rivalidade que se criou entre o Inter e o Corinthians desde aquele brasileirão de 2005 que tiraram na mão grande do Inter, um brasileiro que eu costumo dizer que foi roubado do Internacional, passando por final de Copa do Brasil, passando pelo que aconteceu no último jogo do Brasileirão de 2020, que o Inter viu o título brasileiro escorrer pelos seus dedos, justamente uma partida contra o Corinthians. Então, tem uma rivalidade muito forte e, obviamente, também devido ao elenco do Corinthians. O Corinthians tem um elenco muito qualificado. Não à toa está numa semifinal de Copa do Brasil e nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo que vale muito. Primeiramente, para o Internacional garantir vaga no G4. O Inter vencendo deixa o Corinthians para trás. Hoje, o Inter e o Corinthians ambos têm 42 pontos. O Inter vai para 45 e o Corinthians acaba estagnado nos 42 pontos. Mas também pode valer a vice-liderança do Campeonato Brasileiro para o Inter. Hoje, o Internacional tem um ponto a menos que o vice-líder Flamengo. Ou seja, dependendo de uma vitória do Inter e de uma derrota do Flamengo e dos times que estão à frente do Internacional, o Inter pode, talvez, assumir até a vice-liderança nessa rodada. Então, jogo importantíssimo. Porém, o Colorado tem alguns tabus para quebrar. O primeiro deles é que o Inter não vence o Corinthians em São Paulo desde 2009. Desde aquele golaço do Nilmar contra o time misto do Corinthians, aquele gol antagônico do Nilmar, já são 13 anos que o Inter não vence o Corinthians lá em São Paulo. Obviamente, também, o Inter jamais venceu na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Foram oito jogos, quatro vitórias do Corinthians e quatro empates. Então, o Inter, se pensa em algo mais para essa rodada, tem que quebrar esse tabu que é tão ruim, que é tão difícil de ser quebrado do Internacional. Mas não é impossível. Afinal, o Inter tem mostrado um bom futebol. O Inter parece que se recuperou rapidamente da eliminação para o Melgar. O time parece que encaixou. Então, não é impossível vencer lá. Mas fato é, vai ser uma pedra no caminho do Internacional quebrar esse tabu. Mas a boa notícia para o torcedor colorado e, principalmente, para Mano Menezes, é que o Inter vai ter bastante tempo neste mês de setembro para treinar. Afinal, todos os treinadores reclamam do calendário brasileiro. que são muitas competições, que praticamente não tem tempo para treinar seus times, viagens longas. O Inter terá tempo para treinar em setembro. Afinal, o Inter jogará somente uma partida por semana. Serão somente quatro partidas no mês de setembro. Duas em casa e duas fora. Começando, obviamente, com essa partida contra o Corinthians neste domingo lá na Neuquímica Arena. Depois, o Inter pega o Cuiabá no Beira-Rio no dia 10. Depois, enfrenta o Atlético Goianiense fora no dia 19 de setembro. E encerra o mês enfrentando o Bragantino no estádio Beira-Rio no dia 29 de setembro. Então, Mano Menezes terá tempo para treinar. Terá tempo para aperfeiçoar o time neste mês de setembro. E por que eu digo isso? Porque os outros times que estão à frente do Internacional não terão. Corinthians e Fluminense se enfrentam em mata-mata de Copa do Brasil. O Palmeiras está envolvido em mata-mata em Copa Libertadores da América. O Flamengo, que está à frente do Internacional, também está envolvido em mata-mata de Copa Libertadores da América. Ou seja, de todos os times que estão brigando pela parte de cima da tabela, somente o Inter terá um mês livre para treinar. Obviamente, isso não é uma boa notícia para o torcedor colorado, né? Afinal, apesar de ser uma boa notícia por Mano Menezes ter tempo para treinar o time, acaba se tornando uma notícia ruim, pois isso acontece porque o Inter está eliminado de todas as competições. Foi eliminado da Copa do Brasil de forma vexatória. Foi eliminado da Sul-Americana de forma vexatória. Mas quem sabe seja uma oportunidade, quem sabe seja uma vantagem do Inter em relação aos seus concorrentes para tentar algo a mais no Campeonato Brasileiro. E lembrando, nesta partida contra o Corinthians, o Inter pode ter um importante reforço. O Colorado pode ter o retorno do zagueiro Rodrigo Moledo. Ele que passou os últimos meses lesionado, estava fora, estava em recuperação, mas nesta semana voltou a treinar com o restante do elenco, já treinou com bola, até se arriscou no ataque, num rachão que teve no elenco do Internacional. Então, o Rodrigo Moledo pode estar à disposição de Mano Menezes no banco de reservas já para esta partida contra o Corinthians. Um importante retorno de um jogador que no final do ano acaba o seu contrato. Já falei algumas vezes por aqui que, para mim, é o melhor zagueiro do elenco do Internacional, mas hoje já tenho minhas dúvidas se vale a pena renovar. Afinal, é um jogador que, infelizmente, não tem mostrado boas condições físicas, tem sofrido com muitas lesões. Qualidade? Inquestionável. O problema é renovar e não ter o jogador à disposição quando precisar. Em relação à escalação para enfrentar o Corinthians, o Internacional tinha diversos jogadores pendurados contra o Juventude. Havia este temor do Inter ter importantes desfalques contra o Corinthians. Mas nenhum jogador tomou amarelo. Ou seja, o Inter vai com força máxima, vai com elenco completo, deve repetir o time que goleou o Juventude. Este deve ser o time também que enfrenta o Corinthians lá na Neuquímica Arena, tentando quebrar este tabu de jamais ter vencido lá. A única dúvida, novamente, é Maurício ou Alan Patrick. Mas a tendência é que Maurício siga como titular no Internacional. Mas já comenta aqui embaixo, me diz o teu palpite, o que tu acha, quebraremos o tabu na Arena Corinthians, na Arena Neuquímica Arena, ou não? Deixa o teu palpite aqui embaixo, vamos trocar essa ideia por aqui, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Tchau.